E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius, eu sou estudante de audiovisual aqui na Universidade Fevale. E eu sou a Ana, também sou estudante de audiovisual aqui na Universidade Fevale, e hoje a gente está aqui a convite da Fevale Play para reagir a efeitos especiais que deram errado. Uau! O primeiro que vocês vão reagir é do filme Retorno da Múmia, de 2001. Esse filme teve um orçamento de 96 milhões de dólares e rendeu uma bilheteria de 435 milhões de dólares. De que ano ele é? 2001. 2001. Tecnologia. O bagulho é de Play 1, né? É muito bom, porque eu lembro eu assistindo esse filme. E eu achava isso demais. Estou assistindo na TV, tipo, no SBT, tá ligado? Isso aí era muito bom. Meu pai foi baixo. Considerando que eu fui vendo em 2001. Em 2001 tinha coisa melhor, mas beleza. Teve... Ah, mas eles modificaram o corpo inteiro de uma pessoa para transformar num escorpião. É Brasil ou The Rock? É Brasil ou The Rock? Dá para identificar o The Rock, mas, né? Tadinho dele. Consideração? Rui. Rui. Não, não sei. Digo assim, hoje em dia, olhando, claramente, é muito ruim. Mas, considerando 2001, tá, teve coisa em 2001 que foi melhor. Mas, tipo, eles estão literalmente modificando um corpo inteiro de uma pessoa. E, né, isso é uma coisa difícil de se fazer. Então, tipo, para a época, eu não diria que é o pior de todos. Hoje em dia, olhando, é horrível? É horrível. Mas, para a época, eu diria que tá ok. Tu tem algo para adicionar? O que eu tenho para adicionar aqui também é horrível. Tipo, é muito ruim para a época. Mesmo para a época, é muito ruim. Porque, vai, a gente teve Matrix em 99 e 2000. E Matrix em 99 e 2000 era muito melhor do que isso aí. Eu acho que não teve modificação de corpo inteiro. Mas, teve as cenas de lutas e teve várias cópias de personagenzinhos feitos totalmente em 3D, lutando. E, mesmo aquelas cópias, elas eram ok, elas enganavam. Tá, e Matrix 3 nem tanto, porque... Mas, no Matrix 1, elas eram enganáveis. Então, mesmo para a época, continua ruim. A segunda cena que vocês vão reagir é do 007, Um Novo Dia para Morrer, de 2002. Esse filme, ele teve um orçamento de 140 milhões de dólares e rendeu uma bilheteria de 481,9 milhões. Mais do que o outro, né? Teve mais investimento que o outro. O que era para ser aquilo? Era para ser um laser? Ou uma explosão? Eu acho que é só uma explosão. Não sei. Você não sabe o que fala. Você não sabe o que fala. Você não sabe o que fala. Nossa, a sombra está muito errada, meu irmão. Parece um videogame que está errado. Sabe aquele videogame que vem em serial? Que é um CD que tu bota para jogar, que é tipo tudo errado. Sim. Parece isso. Nossa, mas a sombra dele estava muito errada no mar, cara. Não faz nem sentido. Olha lá. Não, é. Só tem a sombra do parapeito. Não tem a sombra dele. Solta do parapeito. Uau. 2002. Eu continuo com o meu pensamento que parece... É. Parece um videogame muito mal feito. E assim, ó. Tipo, comparando com o outro, né? O que o outro fez de efeito, o que esse fez de efeito, esse tendo mais investimento e sendo um ano depois, é que está, tipo, muito melhor. E não está. Está assim. Esse aí, esse aí dá para tu ver que ele é totalmente feito no estúdio de fato. Tipo, não tem água ali. Não existe o quesito água, não existe aqueles icebergs, não existe nada. É totalmente feito no Chroma Key. O outro, ele ainda tinha efeitos físicos ali. Tipo, tinha efeitos no set. Tinha fogo saindo das paredes. Tinha aquela... Tinha uma água pegando fogo. É sério? Tinha uma água pegando fogo ali. Pelo menos tinha efeitos práticos no set. Esse não tem nem efeito prático. É, tipo, só ruim. Porque o parapeito está ruim, a sombra do cara está ruim. Aquela onda vindo está totalmente fora. Então, tipo, está tudo ruim. Só é ruim. É ruim. Será que vai ter algum boom? A terceira cena é de King Kong, de 2005. E ele teve um artimento de 207 milhões de dólares. E reveu 572,2 milhões. Pior que eu lembro de assistir esse filme. Mas eu não lembro de ter efeito, tipo, ruim, ruim. É, porque se tu for ver todo esse cenário, tudo isso aí já é feito, né? Tudo isso já é. E não está, tipo, dos piores. Tu sente a pressão do bicho. Só que o gordinho já tinha sido, já tinha sido soterrado, né? Mas só que... Ah, tá, é aí que está o efeito ruim. Tá bom. Gente. É impressionante. Tem vezes que a pata, que eles simplesmente atravessam a pata do bicho. Tem, né? Tem. Mas teve um ali que era para ser soterrado e o cara só sumiu ali. Acho que se a gente ir frame por frame, uma hora ele simplesmente sobra. Tu vê que ele... Sim. Tu vê o momento que ele sai da... Nossa, virou um bonecão ali. Uhum. Olha ali. Adoro o momento que as patas passam pelas pessoas. Cara, ele chutou de noção. Ele chutou de noção. Saiu da frente! Gente. Arrindo. É que o que torna pior é que, tipo assim, quando está só os dinossauros, não está tão ruim. Tu vê que foi melhor finalizado. Mas toda vez tem uma pessoa, daí do nada fica muito ruim. E daí tu percebe que está ruim, porque tu está vendo ele bom e ruim no mesmo... Nesse mesmo frame aqui, ó. A diferença de cor da pata do cara para o cara. Exato. A diferença. Eu acho que isso foi o que tornou pior, porque daí, tipo, adiciona as pessoas e tu vê que está ruim. Tu está vendo uma mesma cena que estava boa antes, ficar ruim ao mesmo tempo, não é? Tipo, um filme inteiro que está ruim, que daí tu não percebe, porque ele era o filme inteiro que estava... Sim, aí também tem a questão da física, né? Porque, tipo, esses bichos são pesados, e aí ele está pisando do teu lado... Ele não ia nem estar correndo. Ele ia estar no chão. A pressão ia ser muito... Sim. Então eu não consigo correr junto. Eles estão pisando... É uma manada de dinossauros correndo atrás de ti. É, eles não iam estar correndo. Nem desviando. Tem que dar uma menção honrosa para o cara dando uma bicuda no dinossauro. A quarta cena é do filme Eu Sou a Lenda, de 2007, e teve um orçamento de 150 milhões de dólares, e rendeu uma bilheteria de 585 milhões. Tem uma notícia que diz que o Will Smith tentou comprar essa cadela. É uma cadela. O cara não quis vender. O que é que mesmo para 2007 continua meio... Rui. É. Qual que é o efeito ruim? Porque a cena inteira é ruim, mas é a aparição do bicho, certo? É a primeira vez que ele aparece no filme, né? É. É. Tipo, ainda mais que nem, voltando lá, que a gente estava falando dos dinossauros, tipo, ali na aparição, ele não está tendo nenhuma ação muito brusca. Tipo, eles podiam ter finalizado pelo menos aquela cena que ele aparece, tipo, só ele, sabe? Quando está correndo, quando está caindo lá fora, ok. Mas, tipo, ali que é só a aparição dele, que é para ser um momento, tipo, de susto, está tão ruim que todo mundo se assusta, porque é ruim, sabe? Tu acha engraçado um bicho todo estranho. É, em defesa do filme, eles são estranhos o filme todo, a todo momento. A parte que... Olha, parece que ela pausou um videogame. Sim. Em 2007. Só que aí parece um Play 3, né? É. Parece um Play 3. Esse é o meu favorito, tá? Ok. Favorito de quem é o pior ou favorito de quem é o melhor entre os piores? É muito ruim. O nome é Birdemic. Eu estou enxergando ali? Não. Ali, Birdemic. Ah, sim. Aham. Eu sei qual é. Eu sei qual é. É maravilhoso. Tu assistiu esse filme? É maravilhoso. A gente assistiu na aula, não? Ah, ele mostrou uma cena. É. E ele teve um orçamento de 10 mil dólares. E não tem bilheteria porque... Porque é Birdemic. Tá, mas ele foi estreado. Mas ele é de 2010. Tá, e ele foi para o cinema, estreado em salas de cinema? Não tem essa informação. Ah, tá. Nossa, eu só sei que eu achava que ele era muito de tipo... 2005. Não, anos 90. Porque eu sei qual é a cena. E assim, é muito ruim. Tipo, se tu tem 10 mil dólares de orçamento, não tenta colocar esse tipo de efeito, porque não vai ficar bom. Faz a bruxa de Blair. Nossa, eu tô muito chocada que isso é 2010. Eu achei muito que era anos 90, porque daí eu até tinha uma desculpa. Tipo, putz, anos 90, né? Não? Olha! Olha isso, cara! É muito ruim! Não tem... Olha, dá pra gente fazer algo parecido nas aulas com... Nas aulas aqui da faculdade. Mas daí eles não tem orçamento nenhum, eles ainda tinham 10 mil reais, ó, de 10 mil dólares de orçamento. Pagaram um pão de queijo pro editor, né, pô? Gente, é muito ruim! Olha, a atuação dos caras é a melhor, olha só. Gente, esse espaço, não é verdade? É muito bom. Tipo, assim, ó, esse é o ruim, que é tão ruim, que é muito bom. Porque é muito ruim. O filme é de comédia? Eu nunca assisti o filme. Sei lá, se tornou de comédia, porque é muito ruim. A próxima é de Crepúsculo, amanhecer, parte 2. Crepúsculo? É. E ele é de 2012, ele teve um orçamento de 120 milhões e rendeu uma bilheteria de 829 milhões. E é Crepúsculo. E é Crepúsculo. Todo um piso. Esse aí eu tô curiosa pra ver, porque eu lembro de assistir isso no cinema. E daí agora, hoje em dia, com certeza vai ser pior ainda. A transformação do... Não, é o bebê! É o bebê! É o bebê, é muito ruim! Não. O bebê existe. Gente, é muito ruim. A atuação deles também é ótima, né? Por que que não fez? O bebê. É uma dúvida real, por que que não pegaram um bebê mesmo pra fazer a cena? Mas era um bebê mesmo, só que eles fizeram um troço por cima. Não, mas aí é que tá. Porque as vezes eles vão fazer isso, ou eles precisavam mostrar que o bebê já não era mais um bebê. Meu, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Ah, é porque é um bebê recém-nascido que evoluiu muito rápido. É porque era um bebê vampiro. Como leio os pensamentos... Como... Cara... Como vocês viram a sua opinião? Isso é pior do que eu lembrar! Ai... Considerações, é horrível. É só isso. Eu acho que eles podiam... Nem que peguem já uma criança, porque é pra ser um bebê que já é evoluído, mas não faz isso. Eu falei, tipo, o filme inteiro, eles transformam as pessoas em lobisomem, eles transformam as coisas... E esses efeitos não eram tão ruins. Eles pegam esse bebê e fazem isso. E daí, obviamente, que as pessoas vão rir nisso, porque é horrível. Não tem desculpa. É só ruim. Em off, só. É porque ela tinha medo de derrubar o bebê. Ah, é porque a... Ah, é assim aí. Ah, é sério? Bota uma pessoa ali embaixo, ó. O coisa era... Eu acho que eles fizeram também o teste que eles fizeram com um robô, né? Ai, que linda! Ele é esse? Ai, sim! Eu lembro disso. Nossa, parecia um demônio. O próximo que vocês vão assistir é Baywatch SOS Maribur, 2017. Isso tu vai ver também? Eu acho que eu sei. Não, para. Eu acho que eu sei qual é o efeito. Ele teve um orçamento de entre 65 e 69 milhões e rendeu 177 milhões. É que eu deu rock de novo, né? É que eu deu rock de novo. Eu posso dar a minha opinião para dizer qual é o efeito? É o fogo na água. É. Tá. Você está chutando. Eu já sei. Sabe o que é o melhor? Eu não quero... O meu trabalho final de efeito especial foi basicamente isso. E não queria dizer nada não, mas eu acho que eu vou estar melhor que isso. E eu fiz em casa, sem orçamento nenhum. Vai ficar pior. Esse filme é de quando? 2010. 2019? 2017. 2017. Ah, tá. Ai, é ruim. Uau, putz. 2017. Olha isso. Olha isso. Adoro as partes do vibe ficar pior. Meu Deus! Tá ligado aquele preset que tem no after de colocar a face? Exato! É. Nossa, mano. Câmera lenta. Eu gosto também dessa atuação do rock aqui, viu? Sim. A atuação dele é o que salva. 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 Olha... Meu Deus. Nossa, tem muita partícula. A mão dele, se tu ir por frame a frame, tu vê que a mão dele vai bugar ali no meio do negócio. Essas fuligens, tipo, parada no ar, assim, tá ligado? Nem pra elas ir rapidinho. Nem pra dar... Eu sei que eles estão focando no efeito ruim, mas essa cena inteira é ruim. O filme todo é ruim. O filme todo é ruim. Mas nem pra, tipo, dar a dinâmica certa da física da fuligem, pra ela fugir. Pra ela subir. Podia ter botado fogo no barco real, né? Que custava botar foguinho no barco, velho? Horrível. É muito ruim. Parece que eles pegaram um preset pronto e é isso aí. E fica aqui. Nem pra ir. Ai, cara. Escorpião Rei tava melhor. Com o Will Smith também, hein, galera? Tá repetindo atores. Eu acho que isso é pra ser um sinal. Não sei. Projeto Gemini de 2019. Ele teve 138 milhões de dólares de orçamento. E rendeu uma bilheteria de 173,5 milhões. Quase deu prejuízo. Deu prejuízo na real, né? Ô, louco. Ô, louco. Mas... O timing tá até errado. Tipo, ele... Sabe, tipo, quando quer... No futebol, tu quer fazer falta falsa, quando não foi falta, e daí tu cai no chão, simplesmente? Foi tipo isso. Ele quis dizer que foi agredido pela moto e daí ele se atirou no chão, porque... Não parece que a moto encosta nele. É, não parece. E é onde é pra ter pego, tipo, que ele tá... Meu Deus. Uau! Uau! Continua ainda? Uau. O maluco no pedaço ficou dark. Ele ficou maluco mesmo. Claramente é a outra versão pra ser uma versão mais nova, e daí, tipo, mistura o fato de tá fazendo mais um, o Will Smith tentando deixar mais novo. É tipo aquele filme do Exterminador Futuro, Gênesis. É igual, assim, o Arnold Schwarzenegger todo bonecão, assim. É muito bom aquilo lá. Podia estar aí no meio também dos efeitos especiais ruins. O próximo é que foi meio polêmico. Ah, sim. Imediatamente eu tenho crise de ansiedade. Meio polêmico? Esse eu odeio, 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 com todas as minhas forças. Cats é o meu musical da Broadway favorito. E eu amo, de todas as maneiras, ainda mais, tipo, o jeito que eles fazem a maquiagem. Daí eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eles vão fazer a maquiagem no filme? Eles tentaram fazer efeito, e daí eu só... Ao invés de tentar fazer maquiagem, que nem é feito de verdade. Desde 2009, ele teve um orçamento entre 80 e 100 milhões de dólares, e rendeu uma bilheteria de 75. Não pagou nem a produção. Olha, esse aí eu digo bem feito, porque ficou muito ruim. Não pagou nem a produção do filme, meu. É bizarro, não tem o que falar. É só bizarro. Não, é muito ruim. E, tipo assim, não é nem um... Que nem... Porque hoje em dia que estão transformando, tipo, desenhos em live action. Não é nem isso. O Cats era um musical que já era feito com pessoas interpretando gatos. E eles tentaram deixar gatos mais humanoides, usando efeito. E ficou muito ruim, sendo que, tipo, na vida, tipo, ao vivo, eles já fazem isso com maquiagem e fica bom. Acho que não tem nada bom nesse filme, né? Tipo, eles tinham um exemplo de como fazer certo. E eles decidiram fazer errado, e muito errado. Horrível. Horrível. Minhas considerações nacionais. É de uma imbecilidade atroz. De uma grosseria, de uma vulgaridade, em vários momentos, imperdoável. Pantera Negra, 2018, teve um orçamento de 200 milhões de dólares e rendeu... Ah, pois é, eu tô pensando. Porque eu assisti esse filme, eu gosto desse filme. Tu vai ver, tu vai ver o que é que tá ruim. Eu sei o que é o que tá ruim. Eu não lembro. E é Marvel. É! É Marvel. É muito engraçado, porque, tipo, todos... Quando ela falava o filme, eu conseguia, tipo, Ah, eu lembro desse, esse aí, eu tô real curiosa agora. Eu não sei. Os bonecos lutando no ar. Mas não é nem isso o pior. E a partir daí? Tipo, todo isso aí, se tu parar e olhar crítico, assim, tu vai ver... Não existe ator. Isso aí tudo é feito em CGI. Absolutamente tudo. Então, é f***, sabe? Aí fica dois Power Rangers lutando. E é uma cena de videogame. Dois, mas sim. Sim, se tu pega uma pessoa que não conhece, dá um pause nesse frame que eles estão lutando ali no trilho do trem. E daí, tipo, mostra... Tu vai e pergunta, isso é um filme ou um videogame? Eu tenho certeza que 90% vai dizer que é um videogame e o resto... Só vai botar que é filme, quem conhece o filme. Senão vai todo mundo dizer que é um videogame. Ó, viu, viu. Luta de Power Rangers. E o trem vem de novo, tipo... Tu tá cansado visualmente de tanto efeito por causa das maquiagens e porque tu vê o Pantera Negra lutando... Em vários momentos tu vê ele lutando já com quase que completo CGI. Tipo, ele já não tá mais vestido em alguns momentos, é só a CGI dele lutando, mas são cenas curtas. E aí tu acredita. Tu vai acreditando. Só que nessa daí é uma cena muito longa de só eles lutando sem ter um ator de fato ali. E aí é... É, fica ruim. Fica ruim. Fica o videogame de 2000 e... Mas ficou um videogame bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado com a gente. As cenas são ruins, sim, óbvio. Não tinha como colocar umas cenas melhores. Desculpa fazer vocês passar por isso. Mas eu espero que vocês retornem para os próximos quadros do Estudantes Reagem A. Nos vemos por aí. Ana, fala tchau, velho. Ai, tchau. Tchau. Falou. 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 Falou.